Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nesse momento eu quero entregar algo de Deus para você, o Deus das boas notícias, ele irá te visitar, preste bastante atenção no que eu tenho de Deus para te falar, o Deus das boas notícias, o Deus que transforma a maldição em bênção, o Deus que muda cenário, o Deus que livra do laço do passarinheiro, o Deus da pesca maravilhosa, aleluia, o Deus que ressuscita mortos, ele será para você boas notícias, enquanto eu estou falando aqui, eu estou sentindo fortemente a presença de Deus, o Senhor me usando, tomando a minha boca, porque Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas de enviar ou de fazer chegar os seus recados, sinais e revelações para aqueles que crer no Senhor, para aqueles a quem Deus escolheu, e você é uma dessas pessoas, pode ter certeza, caso contrário, esta mensagem não estaria chegando a você, Deus está para se apresentar a você como boas notícias, existe boas notícias para chegar na tua vida, existe uma bênção de boas notícias se aproximando de você, não duvide, não tenha dúvida, não jogue fora a tua bênção, enquanto você ouve esse áudio, enquanto você ouve essa palavra revelada, vai tomando posse no teu coração, vai dizendo para Deus, vai dizendo para Deus, eu creio, vai dizendo para Deus, eu acredito, vai dizendo para Deus, assim seja, porque Deus é aquele que opera, a partir do momento que nós acreditamos, a partir do momento que nós confiamos, e a sua fé em Deus, como ele mesmo diz, que a nossa fé nos trará galardão, galardão é recompensa que vem de Deus, e nesta noite, eu trago uma unção profética para a sua vida, uma palavra revelada, o que está vindo para você, a bênção das boas notícias que está para te abraçar, vai trazer sorriso para os teus lábios, vai trazer alegria para o teu coração e para a tua alma, sabe o tempo de tristeza, o tempo de tristeza, o tempo de luto, o tempo de coisas ruins que estavam acontecendo na sua vida, esse tempo está acabando, porque o Deus Todo-Poderoso está tomando a frente da sua vida, o Deus Todo-Poderoso está tomando a frente dos seus caminhos, Deus, diga eu creio, diga eu tomo posse, e nesta noite, o Senhor manda eu orar por você, independente do momento, do horário, que esta oração, que esse áudio está chegando até você, se chegou agora, é porque chegou no momento e na hora de Deus, as boas notícias de Deus chegam no momento que nós menos esperamos, mas é no momento que nós mais precisamos, aleluia, então creia, o Senhor mandou eu orar, e na oração, o Espírito Santo, Ele vai agir, e o Deus das boas notícias, te visitará por esses dias, eu quero que nos comentários, você escreva o seu nome completo, e qual a área, ou qual as áreas da sua vida, você está precisando receber a bênção das boas notícias, escreva nos comentários, pois quando você escreve, você dá legalidade a Deus, no mundo espiritual, se ainda você não clicou, e não deixou o seu gostei, eu te peço que você deixe o seu gostei, isso faz com que outras pessoas conheçam esse canal, e sejam tão abençoadas, como a sua vida está sendo nesse momento, e se você quer receber outras orações, palavras reveladas, se fortalecer em Deus, então você deve se inscrever nesse canal, você deve se inscrever e ativar as notificações, você não vai pagar nada por isso, você ao se inscrever, tudo que eu colocar aqui, o Youtube vai enviar para o teu celular, e se você quiser receber, na mesma hora, tudo que eu colocar, você deve apertar o sininho, e apertar também na palavra todas, para que tudo que eu colocar, na mesma hora, o Youtube te envie, observe, se você está ouvindo esse áudio, diretamente do nosso canal, o canal Bispo Bruno Leonardo, pois como eu digo sempre, outros canais repostam, algumas orações minhas, mas para que você receba todas, tem que estar debaixo da bênção, tem que se inscrever, diretamente em nosso canal, já somos mais de um milhão de pessoas, orando, e sendo abençoados, abençoadas, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Abra o teu coração, eu vou orar, o Deus das boas notícias, visitará a sua vida, Senhor nosso Deus, e nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, dono da última palavra, Nesse momento, o Senhor me tomou, e falou ao meu coração, que eu estaria orando, por alguém, que o Senhor estava para visitar, que o Senhor iria se apresentar, como boas notícias, aleluia, que o Senhor iria se apresentar, como Deus de boas notícias, quando o Senhor chega, meu Deus, o milagre tem que acontecer, quando o Senhor chega, meu Deus, a maldição tem que dar lugar à bênção, quando o Senhor chega, o cenário muda, aleluia, eu sinto a tua presença, nesse momento que eu oro, quando o Senhor chega, meu Deus, aquilo que estava travado, destrava, o empecilho cai por terra, meu Deus, as palavras malignas, tem que bater em retirada, e dar lugar à bênção do Senhor, nesse momento de oração, como profeta, Pai querido e amado, eu quero declarar, que a bênção das boas notícias, visitará por esses dias, esta pessoa, e esta pessoa terá, testemunho para contar, vai ser lindo, o que está para chegar, vai ser lindo, o que está para acontecer, nesta vida, eu declaro, em oração, debaixo da bênção, das divinas revelações, que o Senhor mandou entregar, para esta vida, levante uma de suas mãos, e diga, eu creio, diga, eu recebo, diga, minha vida, será visitada, pela bênção, das boas notícias, eu quero que você, levante uma de suas mãos, nesse momento, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair, em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você que crê, diga, amém, e diga, graças a Deus. Deixa eu te falar algo de Deus, no momento que eu estava orando, por você, o meu coração foi tomado por uma alegria, e isso é confirmação de Deus, que tem coisas boas, chegando, pode alegrar o teu coração, pode colocar um sorriso, nos teus lábios, permita-me, com todo o amor e carinho, eu te chamar de minha ovelha querida do YouTube, alegre o teu coração, Deus não vai te desamparar, eu sinto, que Deus está fazendo a minha voz chegar, até pessoas que Ele escolheu, para ser boa notícia, amém? Eu quero também, que quando terminar esse áudio, você deixe Deus te usar, e você envie esta oração, para no mínimo, 12 pessoas, se você puder mais, faça, todas as pessoas que enviares esta oração, receberão boas notícias, e essas bênçãos que ela receber, voltarão multiplicada para a sua vida, amém? Que Deus e os céus te guardem, e que Jeová Rafa te abençoe.